Eu tive a honra de conviver com o professor Paulo Freire por dois momentos no Sindicato dos Metalúrgicos, quando eu fui presidente. Também no Instituto Cajamar, num grande seminário. E o professor Paulo Freire, uma figura agradável, até me convidou para ir na casa dele, ele disse que ia me dar uns livros. E eu não fui, lamentavelmente. Mas a cada tempo que se passava, nós sentíamos a importância do Paulo Freire para a educação no sentido mais amplo possível. Não só para o professor educador, quando ele nos dá uma profunda aula com o livro Autonomia da Pedagogia, mas também quando, na luta da classe trabalhadora, ele dizia, fundamental a educação para a transformação social. E hoje, além de outras tarefas, eu sou professor universitário. Eu digo aos meus colegas e falo para qualquer um, para mim, um professor tem que, no mínimo, ler o livro Pedagogia da Autonomia. Se nossos professores tivessem esta reflexão e esta orientação dada por Paulo Freire, a história seria outra. Por isso que Paulo Freire não é à toa, que é o nosso patrono da educação. É um libertador, conscientizador. O legado do Paulo Freire ninguém apaga, muito pelo contrário. E aproveito esse espaço para informar que o meu mestrado será a história do Paulo Freire. No meu mestrado, eu quero responder a esses odiosos que tentam destruir a imagem do nosso grande Paulo Freire, questionando. Paulo Freire ainda está atual? Quero provar com este trabalho. Paulo Freire, sempre presente na vida da gente.